Olá meus amores, olá olá, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu continuo com dor de cabeça, dor de cabeça ainda não me caçou, peço desculpa, a minha cara a dores, mas vou gravar um pouquinho só para vocês, para não dizer que não tive vídeo hoje no canal, acabou de sair aqui a minha médica, como vocês sabem, quem me já acompanha há mais tempo, todas as semanas vem um médico aqui a casa, é uma médica, ela vem me acompanhar, vem ver como eu estou, leva-me à rua, conversa comigo, porque eu não converso com ninguém, eu não saio de casa, vocês sabem disso e ela levou-me a sair hoje, ela faz tudo que eu saio de casa, ela e o António são cúmplices e vamos resolver alguns problemazinhos e então eu vou falar um pouco com vocês, vamos conversar um bocadinho e vou-vos mostrar um pouquinho do que fiz hoje, está bem? Então, obrigada mais uma vez por estarem aqui no meu canal, quem não se for subscrito, subscreva o meu canal, ative o sininho das notificações, eu sou Maria Coelho, vivo na Suíça, sou portuguesa, não se esqueçam de deixar aqui a like, tá? E é obrigada pelos 30 likes que a Marlice jantou e disse que estava delicioso, tá? Venham daí para mais um vídeo. Olá, meus amores, queria um cafezinho que estão a ver, a minha mão a tremer, há coisas simples na vida que agora é muito difícil para mim, sair de casa, sair de casa é uma delas, ir às compras é uma delas e estar numa loja fechada com muitas pessoas é outra delas, por favor. E então a médica veio aqui, tivemos a conversar, tivemos a tratar de vários assuntos, quem está doente há 32 meses, 33 meses como eu, a papelada acumula-se, porque já me é testada, advogados, médicos, psiquiatras, já é muita coisa em si e ela auxilia-me nisso tudo, apesar de vir ver como estou, ela já sabia, ela assim que olha para mim, ela já diz, você hoje não está bem. E tem sido desde sexta-feira que eu tenho uma grande dor de cabeça, apesar de ter dor de cabeça todos os dias, eu tenho dor crónica de cabeça, todos os dias, 24 horas por dia me dói a cabeça, de manhã, normal, de manhã passo mais mal, mas desde sexta-feira é dia e noite, e noite e dia, isto, já são fases, normalmente eu já conheço-me, e se é que isto mais dois, três dias, isto volta a normalizar, estou a tremer, desculpem. E então a médica, tivemos aqui a tratar das coisas, a conversar um pouco, e eu disse que tinha que ir às compras, fazer uma mini compra, porque o António é cúmplice dela, eu pedi a ele, para ele ir comigo de manhã, e ele disse, não, oh querida, então eu vou trabalhar, e tu vais, e eu, só de lembrar que tinha que ir sozinha, para uma loja cheia de pessoas, e, e, vocês nem imaginam, eu reclamei com ele, e a médica disse, então, mas eu hoje tenho tempo para si, nós vamos as duas, vai meninas, a sério, eu, eu, antes adorava ir às compras, vocês nem imaginam, não é, qualquer mulher adora ir às compras, estão sozinhas, é o marido, não é, para não estar a dizer, ai, existe, e daquilo, não é, é, um pânico enorme estar dentro de uma loja, o querer fugir dali para fora, e se despachar o mais rápido possível, para ir para fora, é horrível, eu já vou naquela loja, porque sei onde está tudo, escrevo num papel, tudo o que tenho que trazer, para não estar, chego à porta, antes de entrar na loja, vejo tudo o que tenho que trazer, e, que é para não falhar, e sair o mais rápido possível cá para fora, mas, tanto com ela, ela, tem, mais ou menos, tipo, eu disse, já está tudo, vamos embora, e ela disse, não, veja no papel se está tudo, então, obrigou-me a parar numa loja, a controlar o papel, a ler, e fez-me ler tudo, para ver se realmente estava, e faltava iogurtes, mas, a gente passava a vencer os iogurtes, a gente passava a vencer os iogurtes, não é, mas, eu, eu chego aqui, super cansada, muito nervosa, porque aquele é 5 minutos a pé, não, não é mais que isto, 5 minutos a pé, eu transpirava tanto, vocês nem imaginam, o pânico de estar lá dentro, a ansiedade, que estava a se apoderar de mim, e eu a tentar controlar, para sair lá o mais rápido possível, e ela disse, depois, quando saímos, ela disse, você sabe onde está tudo, você estava entrando em pânico, estava com uma ansiedade enorme de sair lá dentro da loja, e ela disse, é por isso que eu gosto de vir com o António, a gente, os dois, ele está ali, eu agarro na roupa dele, parece aqueles meninos que têm medo de se perder da mãe, e eu agarro assim, na roupa dele, e ela disse, que não quer que o António faça compras mensal, ela quer que eu vá às compras assim, todos os dias, ou dia sim, dia não, para eu sair de casa, e eu disse, eu nunca sei, só de pensar, tinha que ir, dia sim, dia não, ao supermercado, mas, eu tenho que me esforçar, tenho que, estou tão nervosa, meu Deus do céu, tenho que, porque, se eu deixar, me levar, e ficar outra vez em casa, sem sair, eu vou parar à clínica, faz um ano, eu estava na clínica, saí da clínica, entrei no dia 30 de janeiro, e, saí no dia 4 de maio, e desde o dia 4 de maio, a médica vem cá à casa, todas as semanas, para eu não voltar, se eu começar a ficar em casa, todos os dias, se eu começar a ficar, outra vez, fechada no meu mundinho, eu vou para a clínica outra vez, não é que eu me sinta mal lá, pelo contrário, eu lá sinto-me muito bem, eu descanso imenso, sei que lá dentro estou protegida, eu, sou só eu, não tenho que estar a preocupar com o Antônio, não tenho que estar a preocupar com a Marlis, não tenho que, com o almoço, com o jantar, nada disso, simplesmente, a gente lá tem muita terapia, temos muito apoio, muita conversa, muitas atividades que fazem a gente começar a mexer mais, e eu lá sinto-me bem, as pessoas dizem assim, ai, mas eu piso para a clínica, mas eu lá sinto-me bem, é mal para o meu marido, é mal para a minha menina, é muito mal para a minha menina, e eu não quero isso outra vez para ela, daí, eu gravar todos os dias para vocês, porque eu a gravar para vocês, não estou no sofá, não estou ali no sofá, fechadinha no meu mundinho, e então, daí, eu tentar gravar para vocês o meu dia, claro que o meu dia, muitas vezes, é igual, é fazer o almoço, fazer o jantar, arrumar um pouquinho a casa, o que vocês vêem é eu a fazer, arrumar a cama, arrumar isto, arrumar aquilo, para mim, é um sacrifício enorme, para mim, a casa ficava assim como estava, porque eu à noite vou para a cama outra vez, porque eu lavo roupa, normalmente eu lavo roupa quando o António está, ele ajuda-me a pendurar a roupa, ele ajuda-me a apanhar a roupa, eu que quero ter mais responsabilidade, não passar para ele tanta responsabilidade, não é, porque ele já trabalha, ele já cuida de mim, já cuida da Marlice, e, então, eu esforço-me para cozinhar todos os dias, eu esforço-me para arrumar a cozinha todos os dias, tratar da roupa, não deixar a roupa acumular na casa de banho, hoje, eu fiz as coisas de manhã, porque sabia que a médica vinha aí, tentar arrumar um pouquinho as coisas, ela sabe o que eu acabei de fazer, porque a casa cheira a limpo, ela sente o cheiro do chão fresco, acabado de lavar, ela sabe o que eu limpo antes dela chegar, ela não é maluca, mas eu tento, eu vou tentando, eu vou-vos mostrar as comprinhas que eu fiz, com o António, em 5 minutos podia ter ido comigo, o marido, ele é tão, já chorei, quando ela chegou aqui e foi embora, sabem, o alívio de estar cá dentro, escorri umas lágrimas, é horrível a gente estar a passar por um momento assim, quem não sabe, eu tenho depressão, tenho depressão há 32 meses, tenho depressão crónica, já é considerado crónica, quem tem depressão há mais de 2 anos, passa a ser crónica, eu sou medicada todos os dias, tomo muita medicação, eu um dia vou fazer um vídeo só, para vos mostrar o que eu tomo, por dia, e o que eu tenho em reserva, para ataques de pânico, para medo, para me acalmar, para me ajudar a dormir, para... E então, obrigada por este desabafo, obrigada por este bocadinho, ela diz que eu tenho que conversar com as pessoas, porque eu fujo das pessoas na rua, se eu ver alguém no supermercado, eu tento ir para o outro corredor, para não me estarem a incomodar, para não me estarem a perguntar, Maria, como estás? Maria, como estás? Porque a minha resposta é sempre a mesma, as pessoas custam a aceitar, que o que vêem para fora, não é aquilo que vêem para dentro, a realidade com que eu estou a lidar, não é? As pessoas, ah, mas estás tão bem, estás tão de boa de aparência, estás a dizer que não estás melhor, a sociedade, não é só a sociedade em Portugal, mas a sociedade portuguesa, não aceita a outra pessoa doente, não aceita as pessoas com depressão, pensam que é frescura, preguiça, acham que as pessoas, ah, é mesmo preguiçosa, não arruma a casa, olha lá como é que ela anda vestida, vocês nem imaginam o sacrifício que é, alguém tomar banho, que tem depressão, eu queria estar ali na minha cama, deitada, fechada ao escuro, e com a porta fechada, que ninguém me chateasse a cabeça, mas eu, sacrifício-me, todos os dias me a levantar, pela minha filha, pelo meu marido, eu faço algumas coisinhas cá em casa, não faço mais meia hora, vocês veem nos meus vídeos, é meia hora que eu gravo para vocês, vocês não me veem limpar a casa, dá-lhe até baixo, esqueçam, vagina, dá-lhe até baixo, não vai, nunca vai haver aqui nesta casa, principalmente enquanto eu estiver assim, e eu fujo das pessoas, porque as pessoas não aceitam, que a outra pessoa esteja doente, aquela doença, aquela doença que não se vê, a depressão não se vê, a dor crónica, com quem eu lido todos os dias, as pessoas não vêem, e então tudo que não vêem, é frescura, é mentira, vão perceber, as pessoas acham que eu minto, quando digo que me dói a cabeça, quando, ai, vizinha, então não sai de casa, venha, amanhã até à rua, não sei o quê, mas já vês me dizem assim, olha, Maria, vamos dar um passeio, desculpem, as pessoas não entendem, o que é, o sacrifício que eu faço, até só te sair da cama, as pessoas, estou falando das pessoas, estou falando da minha família, estou falando dos portugueses, que vivem aqui ao meu redor, amigas minhas, que acabam por se afastar, porque a Maria, simplesmente deixou de ser a Maria, aquela Maria amiga, convidava para isto, convidava para aquilo, a Maria já não tem força para essas coisas, a Maria deixou de ser uma boa amiga, a Maria deixou de ser uma boa filha, a Maria deixou de ser uma boa mãe, a Maria deixou de ser, seja do que for, a Maria deixou de ser, e, e, desculpem, ontem, estive a ver um vídeo de uma menina, ela chama-se Bruna, ajuda o próximo, e eu estive a ver um vídeo dela, a falar sobre suicídio, e eu falei com ela, tu não tens depressão, pois não, e ela disse-me, não, eu faço estes vídeos, para ajudar as pessoas, e eu disse logo, eu disse sim, eu disse-lhe assim, eu sabia que não tinhas, porque, quem tem depressão, quem já passou depressão, por depressão, não fala sobre isso, não fala, porque, eu disse a ela, a sociedade não está preparada, para, para, falar sobre isso, e só fala sobre isso, quem não tem, porque ela falava, tem que ter força, tem que ter, não se matarem, não, até, eu quando estive na clínica, houve um rapaz, que sempre ficou, quando me deram a notícia, eu não percebi, simplesmente, estávamos em grupo, todos os doentes da clínica, com os médicos, com os terapeutas, estávamos todos, em reunião, a gente fazia assim, um arco, para a gente se ver, todos juntos, todos se verem uns aos outros, e eu só disse, eu não percebi, o que você disse, um rapaz, levantou-se, saiu porta fora, porque a gente, pode sair, a porta, ninguém tem ninguém a tapar, a porta está sempre aberta, para que a gente, quando se sentir bem, sair, e eu só disse, eu não percebi, o que você disse, e ele, por outras palavras, explicou, o que tinha acontecido, naquela noite, na clínica, na clínica do lado, não foi um paciente nosso, mas, ele tinha sempre, o carro na casa bem, e eu, e a Bruna, ontem perguntou-me, porquê que ele fez isso, porquê que ele se matou, e eu disse à Bruna, ele cansou-se de sofrer, as pessoas não, dizem, ele desistiu, ou ele, é fraco, de se ter matado, não, o sofrimento, que ele carregava, era tão grande, que ele pôs o fim, as pessoas, as pessoas não entendem, que as pessoas sofrem, desculpem, há assuntos, difíceis de falar, as pessoas sofrem muito, 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 para chegar àquele ponto, e eu, chorei tanto, tanto nesse dia, tanto, 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 e eles foram obrigados, a me acompanhar, nesse dia, a mim, e várias pessoas do grupo, porque, havia meninas lá, que estavam internadas, simplesmente diziam assim, ele não queria viver, não, ele queria viver, ele estava no sítio certo, a pedir ajuda, para isso, ninguém reparou, no que ele, que ele estava a passar, mas, já me tinha passado, tantas vezes, para a cabeça, por o fim, a que ele pôs, e eu, simplesmente, dizia, ele não aguentou mais, sofrer, as pessoas, não se sabem, o que a gente sofre, eu só tenho apoio, da médica, que vem aqui, do mem psiquiatra, eu vou à natação, não é para aprender a nadar, eu vou à natação, para sair um pouco de caça, para estar com outras pessoas, eu não tenho apoio, das filhas, eu não tenho apoio, da minha mãe, não tenho apoio, da minha família, não tenho apoio, de ninguém, a nascer do António, e da Marlice, e então, eu levanto-me, todos os dias, por eles, os dois, porque se não, eu ficava ali, deitada, e, não ter o apoio, dessas pessoas, já me fez chorar muito, eu já aprendi, a lidar com isso, aprendi a lidar, que as pessoas, simplesmente, é a escolha delas, se elas não querem, eu simplesmente, não, não vou a brigar, e então, eu vou-vos mostrar, as compras que eu fiz, hoje vai ser, um vídeo, emocionante, aqui no canal, é só para vos tentar, explicar, como é difícil viver, como é difícil, a Jéssica, da mãe de três, está-me sempre a perguntar, e o Rodrigues, do canal, Rodrigues, está sempre a dizer, a Maria faz live, a Maria, eu só disse a ela, eu não estou preparada, para fazer live, eu já gravo, para vocês, é um sacrifício enorme, fazer live, está fora de questão, eu não consigo, neste momento, fazer, espero que me entendem, espero que, não se apostem, do meu canal, por isto, e eu vou-vos mostrar, as comprinhas, para finalizar este vídeo, está bem, senão vai ficar muito grave, desculpem lá, isto, comprei isto, para a Marlice, sabem o que é isto, são mini salami, secos, parece umas choricinhas secas, e ela adora levar para a escola, todos os dias, leva um, são, comprei-lhe destes queijinhos, que ela também leva para a escola, comprei estes iogurtes, o António adora beber de manhã, e a Marlice leva sempre um, os famosos iogurtes, comprei dois de morango, dois de banilho, e dois de banana, comprei leite, comprei farinha, a farinha, aqui na Suíça, está esgotada, as pessoas não estão a comprar, a farinha, enlatados, com medo do vírus, olha, fiz assim, saiu farinha, olha, então comprei, dois quilos de farinha, que é para eu fazer pão, comprei, este, isto é um anti gorduras, e um detergente para aloice, custou tudo, 27 francos, estão a ver, eu trouxe numa mochila, pujo as costas, e a médica trouxe o leite na mão, então só foi estas coisinhas, que eu fui comprar, são coisinhas básicas, que faziam o mesmo, só falta aqui para cá, pois é meus amores, já mostrei as comprinhas, já chorei, já conversamos um bocadinho, já vi um cafezinho, ai desculpem esta cara, não é? Pois é meus amores, este vídeo chegou ao fim, desculpem, o desabafo, eu não sei, se vocês querem que eu grave o meu dia, mas o meu dia é sempre, é sempre uma retina, é sempre a mesma coisa, é sempre as mesmas, as mesmas divisões da casa, é sempre, o jantar é que varia um pouco, o almoço também, mas eu normalmente cozinho uma vez, deixo para o outro dia também, como aconteceu hoje ao almoço, eles comeram o que sobrou de ontem, para passar o helicóptero do hospital, hum, e então, espero que tenham gostado deste vídeo, eu queria que vocês deixassem perguntinhas, para eu fazer um responde, por favor meninas, deixem todas uma perguntinha aqui no canal, está bem? Para eu vos responder, então meus amores, obrigada, deixem o seu like, compartilhem com os amigos, tchau, até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, Obrigado.